Salve lendários, como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, gameplayzinha de Ori, beleza? Esse joguinho é muito bom, vamos lá. Continuar da onde a gente parou, se não me engano a gente tinha que ir no moinho, né? Pra gente poder reabilitar a energia. Ô, energia não, pra poder limpar o canal de água novamente, né? É... Pra onde a gente tem que ir, mano? Vê como olhar o mar. Ah, eles viram que a gente tá botando do pântano lá e como o nosso caminho é lá? Eles mostraram pra gente onde é. Ah, tá, entendi. Ah... Nossa, que da hora! Cara, esse bagulho de parkour eu achei muito foda, mano. Eita, não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, falta pouco. Nossa! Não, falta pouco. Deu certo! Eu acho que eu não tenho que vir pra cá ainda, família. Ah, peraí. Você não é o Mock, dá pra perceber. Suas erilhas são... Eu reparo nas coisas como neste mapa que encontrei. Eu entregaria a lua pro cartógrafo, mas ele já tem mapa suficiente. É melhor existir para aquele com penas. Soube que ele costumava armar mapas, mas ele... Quem sabe ele ama isso aqui. Poderia levar pra ele? Eu o vi lá nas clareiras. Ele mostra uma linha tracejada com um X. Aonde? Aonde? Linha tracejada com um X? Onde ele viu isso? Ué. Esse aqui? Item de missão, desenho. E fim de missão, é só a primeira pedra. Mock lhe deu um mapa para ser entregue. Tá, e como é que eu peguei esse mapa? Mock, fonte, início da corrida, fragmentos de célula de energia, fim da corrida, chão quebrado, fonte espiritual, santuário, minério, santuário de novo. Olha mais um cara. Tracejado com um X, luz espiritual. Ué, não entendi agora. Como é que eu faço pra olhar o inventário, mano? Não tem como olhar o item, tá ligado? Isso aqui é o quê? Uma boa ação. Mock deu a hora e o mapa. Não tem como olhar, mano. Nossa, mano. Entendi nada. Eu tenho que subir, será? Ah, eu tenho que vir pra baixo, então. Para recuperar essa energia. Para se transportar. Ok. Recuperar nossa energia. Agora deixa eu só ver no mapa aqui. Onde dá pra gente ir? Como nós temos que andar reto aqui. Nós vamos ter que subir, né? Então não compensa a gente ir muito pra lá. Agora, se eu apertar Y, eu consigo teleportar. Eu consigo teleportar pra onde? Ali embaixo? Segura e parece que ela é transportar. Ok. Vamos lá pra baixo, então. Eu vou que agora é só subir, né? Nós já andamos bastante de caminho. Tá. Diferente do Hollow Knight, esse aqui não tem tipo tela de loading, né? Então ele é diretaço. Saca? Ó, tem um chão quebrado aqui embaixo. Deixa eu tentar pegar ele. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, só dá um ataque, só. Nossa. O item é bom, hein, mano? Vai. E eu faço o que agora? Vou passar o quadrado para o santuário. Tá. 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 Toma. Beleza. E aí, joga? E aí? E aí? E aí? Vai fazer o quê? Ok, pulou Ai Nossa Também aqui então Nossa, meu amigo Beleza, tranquilo Acabou Acabou nada Beleza, tranquilo Acabou Vamos segurar E pegar aqui Agora você pode equipar mais fragmentos de uma só vez Ok Vamos pegar isso aqui então A gente recebe mais dano Aumenta o dano causado e o dano recebido, né Olha o que a gente tem Partiu Tá, então o santuário é isso, né Entendi Ah, mas quando a gente faz o santuário ele fica com confere Então a gente não fez aqueles outros santuários Cadê? Tinha um Tinha um aqui Não tinha um Aqui, tem um aqui, ó Ah, a gente já fez sim Ah, santuário é isso Ah, então eu já fiz todos por enquanto É, ali é só o mapa aberto Beleza, a gente já foi de tudo aqui então Pronto Dá pra descer? Não Ah, a gente já foi ali já também Beleza Nossa, uma porrada só Broken Tá, vamos pra onde a gente vai Descer não compensa É pra descer? Beleza Beleza Tranquilo Ah não, aqui a gente já foi A gente já foi aqui? Ah, porque eu não falo nem o confere Não falo nada Achei que não tivesse ido Ai, mano Tem que dar essa volta de novo Beleza, tranquilo A gente já veio pra cá Nossa, eu fui muito longe Mas achei que não fosse dar Mas foi de boa Ahn, tá Bom, então não tem porquê pra aqui A gente só tem que ir o chão quebrado Que a gente não quebrou ainda Vamos pra lá então Tá, sobe aqui Beleza Tranquilo, já foi Ahn, tem que subir mais Pra cá Eita, perdi a botão errado Beleza, tranquilo Pulou Beleza Pra cá Pra lá Tranquilo Não é que não É que sim Mais uma pedra Você encontrou um pouco de minério Um artesão engenheiro Poderá usar isso para consertar estruturas Ok Tá Então nós temos que ir Ó, tem ali na Na esquerda ali Tem um lado Nossa, só uma porrada só Tá doido Tá, sobe aqui Pra lá Pra lá Pra lá Toma Uma só Uma só Uma só Nossa Eita Tá Pra onde que eu vou Pra cá É Vou ter botão errado Ai, 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 ai Beleza Beleza Aqui é um lugar escondido Nada Tranquilo Vamos ver de novo o mapa Tá, a gente já andou tudo aqui por baixo Já andou aqui pro lado Aqui a gente já foi E ali também Sim, a gente já foi Não lembro Assim, uma pressão é perfeita Você lutou contra o Ivo A leste North, sul, leste, oeste Tá Vai pra cá, né Lutei com ele A leste, é Meu Deus do céu Tá bom Desisto Agora eu não lembro Onde que é leste Leste é a esquerda Aqui onde foi nós pegou a tocha, né Não, então Tá certo É pra cá Ah, tá Tá bloqueado Deve ser aqui mesmo Ali, ó Nossa Mas a gente fez certo, né Porque não tinha como a gente ter vindo aqui agora Oh, naquela hora, no caso Porque na hora que eu peguei a missão Eu já queria vir, né Só que eu não tava achando o lugar Que bom que Tá certo o caminho que eu fiz Leste é direita Cara, eu tô da parte bolinha pra dar dash Mas não é bolinha Opa Verdadeira Agora ninguém vai duvidar De moque o valente Isso é pra você Eu sou valente e generoso também Você encontrou um pouco de minério Ok Missão secundária concluída Ok Agora nós temos que vir por cima Deixa eu ver como que eu vou por cima Assim Mano, é bom que é só um tapa, né Mano Pou Pou Beleza Ai Nossa, deu certo Ah, deu certo? Nada Como é que eu vou subir aqui? Eu dei o dash e não cheguei? Ah, agora foi O que que tem aqui em cima? Nada Ah, não Tem uma lanterna, né Vai que o jogo quer que eu suba ali De alguma forma Nunca antes pensada Beleza Tranquilo Já foi Ah O que que tem ali pra baixo? Cara, tem um itemzinho bem aqui, mano Tem um item bem aqui, ó Não dá pra quebrar Como é que eu vou entrar ali? Parece aquele item do arco Deixa eu dar uma voltada aqui Só pra ver se ele Aparece pra algum ponto me atirar Ah Não, não aparece nenhum ponto É Mas ali tem um minério Vamos pegar o minério ali, então Boing Boing O que que o jogo quer que eu vá por cima? Não Não, é pra baixo que eu tenho que ir Ah, eu posso pisar nessa água aqui Beleza Beleza Pegar mais um Mais um minério, né Não sei que hora que a gente vai usar isso Mas já estamos com três já Tá Agora a gente tem que ir subindo aqui, ó E tem por baixo também que a gente nunca desbravou Ahn Tá Ah Túneis da meia-noite E lagoas de luma Vamos túneis da meia-noite primeiro? Beleza Ai, mano Nossa Toma Toma Tranquilo Antes se curou? Não, ainda não Mas tá bom Já foi bastante cura Nossa 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 Beleza Me cura mais uma vez, né Chegamos Meu filho O que é esse papel que você tem aí Spark? Essa linha tracejada Esse X é enorme Esse é o mapa do tesouro Aqui Vou trocá-lo pela minha bolsa de andarilho Alguém me disse que precisaria de uma bolsa maior Pera Pera, eu tinha que entregar um negócio? Ai, mano Eu nem sabia Eu só andei E descobrimos Pequena, porém Última para aventuras O que é que ela aguarda? Bem-vindo Chegou a hora certa Acabei de cifrar essas pedras Para O observador comum Elas podem parecer um monte de rochas Mas para mim São uma chave Percebe que algumas são Longas E outras curtas Elas são notas de uma canção Tenho certeza que a canção Abre esse portão Para os túneis da meia-noite Só não sei como Encontro o artefato Dos túneis da meia-noite Ok Tá, e para que serve a mochila? Item de missão Eu tenho que levar de volta? Será? Nossa, vai ser um rolê Se eu tiver que levar de volta Mas é o jeito Tá, eu não consigo subir ali, né? Tem como descer Opa Mapa Tá, tem como descer Eu não pretendo descer agora Será que tem como descer? A chineira nem tem como Porque o caminho vai abrir Quando eu tocar canção, né? Pelo menos é o que tudo indica, né? E aqui é o quê? Bom, ali tem uma árvore Cara, não dê esse pulo aqui à toa, né, mano? Pera aí Tá, tem à toa Cara, deve ter uma ordem, mano Tipo assim, ó Não é desse, né? Agora, tipo assim Será que é do grande pro pequeno? Por exemplo Opa Por exemplo, o grande Que é o mais distante Aí depois Não seria o pequeno, né? No caso Tá Vai ser alguma coisa desse tipo, mano Deixa eu ver Ah, se eu soubesse Der notação de pedra Ó, grande, pequeno Médio, médio Será que é isso? O grande seria esse aqui, né? O pequeno seria o do meio E o médio seria o outro Então é grande, pequeno, dois, médio Mas será que é isso? Ó, grande Pequeno Dois, médio Um Dois Aí pequeno Ah, era grande Ó, depois dos dois médio é grande, véi Tá Grande, pequeno, dois, médio, grande Deixa eu ver se vai dar certo Mano, nem sei se é isso, mano Espero que seja Grande Pequeno Dois, médio Um Dois Aí grande, né? Aí pequeno E grande Não! Ah, parça Vai reiniciar Pequeno Ah, já foi Faltava só o grande Lembra daquela hora? Tá, entendi Nossa, que da hora, mano Diferente, tio Aí, conseguimos E agora? Você tem que descer? Vambora Pera, 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 pera Calma, filho Tá Meu Deus do céu Morri Sai daqui, mano Nossa, quase morri, véi Bichinho chato Deixa eu ver Eu tenho direita e esquerda Lupo Tá, vamos pro Lupo aqui Lupo é um personagem, eu acho Eita Eita, 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 eita Tá, peraí Tá, não vai dar Vim pra cá Agora, então vamos descer Bom, pegamos, né? Era esse o objetivo? Tá Não sei o que é, mano O que nós pegamos? Não é isso Uma boa ação Móquivalente Obteve uma Presa brilhante É Item de missão Sua primeira pedra Fundamental Bolsa do andarilho Que eu não sei o que é Vamos curar uma vez Já que a gente tem, né? Tá, um item Pra poder se recuperar Esperar Tá, mano Ah, tem caminho pra cima, ó Tá, vamos tentar ir lá Bom, acho que a gente não vai ter um terceiro jump, mano Vai ser muito estranho se tiver, cara Nossa, mas não dá nem pra tentar, véi Já começa caindo, tá ligado? Olha, não dá Não dá, não dá, não dá Oxi Eu nem andei Nossa, não dá pra subir ali não, mano Peraí, talvez dê Tô vendo que a gente tá subindo cada vez mais alto Pô, dá pra tentar ir ali também No lupo Yes E o lupo Fala comigo Uh Usou os blocos do lugar? Sim, parece feitos por alguma criatura gigantesca Bem, eu pelo menos estou feliz Que ela já Que ela já era E que deixou um quebra-cabeça tão fascinante pra eu mapear Que tal comprar um mapa? Eu compro, cara Muito obrigado Nada, filho Ele falou que já era Já era nada Eu tenho que evitar um monte de bola Certeza que deve ser um deles Uh Oh, tem um tesouro bem ali em cima, hein, mano Bem naquele lugar onde eu tô quase subindo Tá, então se eu pular aqui no meio Eu consigo Ah, eu errei, véi Nossa, vai ser um rolezinho pra você chegar ali em cima, hein, mano Ah, eu errei o buraco, cara Vambora A gente vai subir Foda Tentando Double jump Pra poder erguer um pouco nossa altura Nossa, não chega ainda Nem se eu tivesse dado dash Eu teria perdido A altura Que que é isso? Ai Meu Deus Como Tá, vamos se curar aqui, né? Tá, não vai deixar subir, não é pra lá que a gente tem que ir O que nós temos de opção? Descer Temos dois portais ali embaixo e um ali em cima Aqui, ó, que tem um Nossa, saímos do outro lado, nada a ver Aqui a gente saiu do outro lado Vamos dar uma porrada aqui pra derrubar ele Beleza, mais uma porrada pra derrubar Tá, a gente pode tentar descer ali Que não é muito difícil Ok, saímos lá em cima Vamos ativar a porta Nossa Mas pra onde que eu vou? Não dá, pô Não dá não, mano Ai, eu caio no espinho Vai pra lá Tá, mano, tem que tentar aprender onde cada portal leva, mano Deixa eu me curar uma vez aqui Que eu já tô, tá tenso aqui já Tá Aqui nós tem que descer mesmo, não tem como subir Não, não tem como subir não Ok, desce Vamos pra cá agora Tá, não é pra cá Tá, onde que é isso? Ah, tá Tá, agora melhorou, hein Agora sim pode ter que seja certo Bom, vou tomar um dano aqui Bom, vou tomar um dano aqui Mas acho que dá pra subir Pronto Ai meu Deus Tá Bom, agora eu tenho que lembrar Quer dizer, lembrar não, né Agora eu tenho que saber pra onde é que eu tenho que ir Ó, aqui eu tenho que puxar que eu já aprendi Aí a porta abre Beleza Agora pra onde eu vou? Se eu descer aqui, eu vou descer lá embaixo Então não é pra cá Tem que ser pra esse lado E aqui, vai pra onde? Meu Deus do céu Pra cá, vai pra onde? Pra cima? Não quero pra cima Pra cá, vai pra onde? Tá, também não é aqui Mas a gente já desbloqueou mais um bagulho aqui Refletor Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Ataque de corpo a corpo Desvia um projeto Isso aqui é bom Isso aqui é bom, eu gosto Isso aí Queria pegar um pouco de energia mesmo Aqui eu também me curo Então já era Tá, aqui nós é pra lá Aqui nós é pra onde? Tá Mano, como é que nós é lá em cima, véi? Aqui nós é pra onde? Aqui é pra onde? Por cima? E aqui? Ué É pra cá? Mano Eu não faço a menor ideia Au Ué, ele já foi em toro, não foi não? Meu Deus, desce Tá, que não é se é lá em cima Mas eu não quero vir lá em cima Ah, era se tava certa Jogo Tá, ó Não é esse de cima Não é esse daqui de baixo Aí tem outro embaixo Também não é E nem esse outro aqui embaixo Esse daqui também não é Que ele joga pro outro lado Se eu entrar nele Obviamente ele devolve Se eu vir pra cá Ele devolve do outro lado Então também não é Aqui embaixo devolve aonde? Lá em cima Tá, esse aqui Ele joga a gente lá pra cima Que é onde a gente quer sair Só que do outro lado a gente quer sair Então logo aquele também não é Então o que resta pra gente São duas opções Ai Ou vai ser esse Ou vai ser aquele outro ali Ou vai ser esse da esquerda O da direita Ou vai ser o da esquerda Descobrimo Pronto Descobrimo onde é Tá Tá, descobrimo Pronto, agora facilitou Vamos puxar aqui Mano, tem que ser muito rápido Tá Pula Pula Desce 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 Beleza Valeu que eu vou descer aqui Opa, tá bom, não é aqui Desculpa Boing 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 Valeu Boing 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 Tá E onde que nós é pra cá Deixa eu ver o mapa, família Tem tipo uma fita Pedra fundamental Tá A gente precisa ir ali, mano Ai Tá Eu entendi Pera Mas eu peguei Uh Tá Tá Deu certo Família Top Tá Então viemos ali Já fomos pro outro lado Pegamos tudo ali Desse lado de cá Agora a gente tem que abrir a porta Que a gente não conseguia, né A gente colocou um Mas não colocou os dois Então É esse aqui em cima Se for A gente tem que vir pra cá Vai dropar a gente ali do outro lado Mas a gente volta pra lá rapidão Beleza É esse Se eu não me engano Beleza Saiu em cima Beleza Beleza Era esse, não era? Ah, precisava de quatro Meu amigo Ah, já pedra, hein Pegamos Tabuleto estranho Você encontrou um novo item de missão Está coberto de estranhas marcações Volte até toque Tá É aquele cara lá que falou da canção, né A gente foi na canção Já Já solucionou o BO Ó Tá A gente tem que ir ali pra esquerda, né Se eu não me engano Que a gente está lá em cima E a gente dá o dash e sai fora Beleza Vamos me curar Ok Tá A gente precisava subir agora Como? Eis a pergunta Não, precisava subir aqui, ó Só que não tem nenhum santuário próximo Então não adianta a gente tentar vir por ele Porque não vai dar certo A gente vai ter que subir de outra forma Ah, tem um cara que atira ali, ó Ai Tá Beleza 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 E aí, filho Eu preciso subir mais Tira aqui Ah Tira aqui, tira aqui, tira aqui Hello Não Ah, de novo, véi Tá, deu certo A gente sabe que a gente é muito bom, mano Beleza Tá A gente errou Mas está bom A gente acertou aqui na parede Beleza Beleza Ai, meu Deus Quase que eu errei Tá Ok, ok, ok Uh, coisa boa, mano Mano, que joguinho da hora, véi Você voltou É uma tabuleta que você tem aí? Sim Entendo É um guia paralelo às pedras Seria bom ter isso antes, né Espera aí Esquece Está escrito ao contrário Bem, isso é inútil Ah Pode ser trocado por criaturas Mano, ele me deu mil Foi isso mesmo? Ele me deu mil? Pô, ele me deu mil, véi Mano, eu não consegui abrir a porta Nem adianta falar que eu fiz algo errado, mano Que eu Mano, eu peguei tudo do bagulho Tudo Tá ligado? Ah, tá escrito ao contrário É assim que abre a porta Pera, pera Grande, pequeno, grande Médio, médio, pequeno, grande Tá Grande Pequeno Grande Médio, médio 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 Pequeno Pequeno Grande Yes Mano, nós é muito bom, família Vambora Da hora, tio Pera aí Vamos lá Vamos ver o que essa árvore vai dar pra nós agora Porque geralmente essa árvore dá uma habilidade, né Qual vai ser a habilidade que ele vai me dar dessa vez? Cara, que maneiro, véi Nossa, tio Gostei demais desse jogo, mano A luz do tipo de espírito enche de poder Todos os ataques agora causam 27 Cara, gostei dessa habilidade, mano Porque eu tenho uma que aumenta a minha resistência, né Tá ligado? Porque, tipo assim, essa aqui dá dano Só que também faz eu tomar mais dano Essa daqui me dá armadura Só que agora eu tenho uma que vai aumentar o meu dano Tá ligado? Onde fica? Que não tá aqui Jogo É, aí me complicou um pouco, viu, jogo Será que é uma passiva que eu peguei? Tipo assim, eu só causo mais dano? Será, mano? Que é isso? Porque querendo ou não, é tipo assim É um segredo, né Mas agora eu não sei, hein Será que é? Mano, eu vou supor que sim Porque não tá aqui aparecendo Tá, então se for assim A gente tá com resistência E tá causando mais dano É O bom que se a gente pegar aquela pedra depois A gente vai aumentar mais o nosso dano, né Aí vai compensar mais ainda Mas tá bom Vamos abrir o mapa aqui de novo Deixa eu só ver quanto tempo tá de vídeo, família 40 minutos? Cara, tá um tempinho bom, mano E como a gente vai ter que agora subir e tudo A gente vai agora avançar um pouco no jogo de novo Então acho que eu vou finalizar por aqui esse daqui E eu já Vou gravar o segundo Óbvio que o jogo tá bom demais Tá doido Mas aí vocês veem Um dia Depois de eu ter gravado, né Óbvio Então é isso, família Deixa o like Inscreva-se no canal Tamo junto, mano Apareça aqui amanhã O próximo vídeo Vai ser a parte 2 desse episódio aqui Meu amigo Muito bom, véi Muito bom Nossa, que jogo maravilhoso É isso Tamo junto Até amanhã O próximo vídeo Beleza?